Olá amigos aventureiros vou falar hoje para vocês de uma planta que ela é um ótimo remédio para a picadura seja de cobra seja de aranha ou seja de escorpião então veja aí qual a planta é coisa que eu não faço mais é colocar sony não colocar sony vídeo porque dá muito direito autoral Pois é é uma planta nativa da américa do sul ela tá aqui na região da floresta atlântica e é a carambola então tá aqui ó a carambola nossa carambola ela é boa para quê para picada de inseto como que você faz você pega a folha macera bem e coloca na região da picada desculpa tem muito mosquito onde eu tô na região da picada você macera bem coloca na região da picada aí aperta com algum paninho entendeu vou fazer o macerato aqui mostrou você espera só um pouquinho então tá aqui ó macerada bem assim coloca junto com o ungüento e coloca na região da picada e também faz o chá então você pega a folha da carambola e faz o chá dela em outro vídeo ensinava vocês fazer o ungüento que é essa pomadinha e que você usa junto com a folha com o macerato de carambola mas pode ser o macerato sozinho então se cuidem aí caso aconteça algum sinistro é só usar carambola eu já usei picada de escorpião e foi excelente e tem o próximo vídeo e aí 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 e aí